E aí, voltamos com mais Medieval 2, galera. Olha só, estamos cercados pelos inimigos aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer pra não tomar um charge aqui e morrer, né? Vamos ter que nos preparar pra matar os caras chegando até a gente aqui. Deixa eu vir pra cá com essa cavalaria aqui. Ballista, Italian, Spearman. Talvez a gente tenha que matar esses caras aqui. I don't know yet, né? Eu ainda não sei. Talvez eu tenha que me preparar pra não acertar meus aliados com a ballista. Vai ser difícil. Mas a gente tenta aqui. Vamos lá. Charjar esses caras aqui, venezianos, não vai ser uma boa ideia. Tem que matar a ballista que tá lá atrás. Ainda não tá no range das catapultas. Vai ser um massacre isso aqui, cara. Já tô até vendo. Vem pra cá você. Já tão atirando aqui os arqueiros. Os arqueiros vão dar uma surra nos caras, vinda. Ah, os inimigos tão correndo aqui? Tá bom. Então eu vou usar minha cavalaria pra matar os caras aqui do outro lado. Vamos ver se as nossas ballistas tão matando os inimigos ou se elas vão acertar nossos aliados. O problema do uso da ballista é que ela pode acertar a gente no processo, né? Pedrada. É muita pedrada, cara. As ballistas tão acertando os outros. Bom saber disso. Bom saber disso. Aqui atrás a gente tem que tomar um cuidado. Caras acabaram passando aqui. Opa! Passaram, mas voltaram. Deu errado aqui. Boa! Fizemos os caras fugirem aqui do ataque. Aqui tão chegando na gente. Acho que é melhor vir atacar aqui primeiro. Vem pra cá com as catapultas, vira. Vem pra cá com as catapultas, vira. Balista, eu não sei muito bem o que fazer, doido. Vamos pensar aqui. Se a força de inimigo permanece. Vamos vir aqui pra frente. Talvez seja uma boa ideia. A gente tá meio que ganhando aqui. Se a gente vai conseguir segurar por muito tempo, eu já não sei. Vamos virar aqui. Acho que eu vou vir aqui com esse Italian Spearman. Que é o único jeito de ganhar ali. Enquanto eu miro com meus arqueiros aqui. Ó a travada fodida que dá, doido. Mira aqui. Volta pra lá pra terminar de matar os caras. O nosso general que morreu é aquele generalzinho merda. É aquele general que... Simplesmente serve de capitão, né? Puta merda. Já era a nossa infantaria aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Será que eu com os arqueiros consigo correr? Dar aquela corridinha... Sacana? Será que eu consigo dar aquela corridinha e... Meter flechada nos caras no processo? Vamos ver. O nosso range é tão grande com os arqueiros, cara. Vamos tentar matar os caras aqui. Nas costas tá funcionando. Esse é o combate que se a gente perder... Vai dar merda. A gente não pode perder isso aqui. Ó, os venezianos... Tão correndo atrás da gente, mas não... Não é garantia de ganhar a batalha, não. Nossos arqueiros são tipo... Way stronger. Os caras são muito fortes. Vamos atirar aqui. Droga. Acho que se eu atacar aqui eu consigo causar um estraguinho. Vamos ver. Não, não dá. Ah, esses aqui estão chargeando. Oh, estamos conseguindo correr aqui com os arqueiros e atirar ao mesmo tempo. Vamos ver. O foda é acabar a munição dos arqueiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos reagrupar daquele lado ali. Ataca com os caras da catapulta aqui. Vou continuar atirando aqui sem medo. Aqui tem 30 carinhas. Tudo tomando flechada. Vou matar o máximo que eu conseguir. Eita, mano. Essa balista tá causando estrago na gente. Mas acho que dá pra segurar essa balista. Vamos alinhar aqui. Vamos alinhar aqui. Vamos alinhar e atirar ali. Meu irmão, a balista tá comendo a gente. Vou continuar atirando nesses caras aqui. Eles vão fugir eventualmente. Os cavaleiros deles morreram ali. Talvez a gente ganhe essa batalha aqui. Nunca se sabe. Vamos ver se a munição vai acabar atirando ali. Eu vou começar a atacar. Droga, não vai rolar. Perdemos essa batalha aqui. A gente vai atacar agora, mas a gente perdeu aqui. Hum, botamos pra correr. Um, dois. Vamos charjar os outros aqui. Cara, esses arqueiros são fortes. Tamo ganhando, doido. Não é possível. Não acredito, não acredito. Os três arqueiros ganharam a batalha. Eu sabia que dava pra gente ganhar, mas não sabia que era possível ganhar desse jeito, cara. Foi uma bela de uma batalha essa daqui. As armas de cerco causaram um estrago. A gente segurou os caras. Nossa, nós tínhamos setecentos, eles tinham mais de mil e quatrocentos. Caramba, como que a gente ganhou essa batalha aqui, cara? Como que esses venezianos perderam pra gente? Como que esses canárias perderam pra gente, doido? Como é que encerra a batalha? Acho que é só esperar, né? Aqueles lá tão saindo daqui. Vamos finalizar a catapulta aqui dos caras aqui. Tem uns trinta carinhas, tudo enfiado um no outro aqui. Que loucura. Olha isso aqui. Tá tudo bugado. A catapulta bugou eles. Vai morrer tudo. Vinte e seis, vinte e um. Cara, os arqueiros tão matando todo mundo, cara, na porrada. Olha isso, tá bugado. Ah, agora voltou. Tava bugado, agora voltou. Vai morrer todo mundo aqui. Pronto, acabou. Olha isso, galera. Olha isso, setecentos deploy, meu. Perdi quatrocentos. Eles deram um deploy em muito mais homens do que eu e perderam muito mais. Quem mais matou? Spear, militia, balista, longbowman, tudo meu. Cacete, vambora. Ah, vamos lá. Eu vou cobrar uma grana. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Eles preferiram morrer do que pagar a fiança. Vamos trocar aqui uns soldados. Aqui de dentro. Entra você. Entra você, que vocês são horríveis. Entra você. Eu preciso de você. Você entra. Três balistas entram. Eu vou precisar dessas balistas aqui pra matar os caras. Eu acho que eu vou pegar essa cavalaria aqui. E esses arqueiros aqui. Pronto. O resto defende a cidade aqui. É tudo milícia. Quem vai defender a cidade é milícia. Eu não vou. Eu acho que eu vou ter que tomar a capital de Veneza. Cessar fogo pra eles é very demanding. Eles não... Eles não tão nem aí, tá ligado? Trade. Filho da mãe, eles me odeiam, cara. Os caras me odeiam. Eles não vão querer fazer acordo nenhum. Eles têm um exército muito mais forte do que o nosso. Se a gente atacar, a gente tá ferrado. Deixa eu ver aqui. Nem retreinar as unidades a gente consegue. A gente até consegue retreinar, mas não... Não do jeito certo. Vamos pegar aqui uns caras. Sai você. Sai você. Sai você. Pera aí. Vem você, vem você, vem você, vem você. Pronto, troca. Volta você. Volta você. Esse exército aqui tá mais capaz de defender alguma coisa, caso a gente seja atacado. Esses caras aqui estão mais capazes de defender. Aqui dentro não tem como defender. Eu vou ter que recrutar mais gente. O que eu ia fazer que eu me esqueci no final do episódio passado? Eu sempre me esqueço. Acho que eu vou vir pra cá com esses caras aqui. Não dá pra ficar mais aqui achando que vai dar tudo certo. Aqui eu posso recrutar tropas mais fortes, né? Só não posso recrutar arqueiro bom. Vou ficar aqui com esse arqueiro. Esse agente aqui. Eu vou mandar pra cá esse papo aqui. Esse padre aqui, pronto. Catolicismo vai torar aqui na província. Vou ficar me defendendo do ataque dos malditos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem um exército aqui, ó. Esse capitão aqui que tá trolando a gente, né? Eu poderia transformar Frankfurt num castelo, mas já era. É uma capital, não tem como. Nuremberg. Nuremberg dá pra converter em castelo. Daí eu vou poder recrutar as tropas. Vamos pensar. Ahn, entra aqui. Pronto, agora tem um exército bem grande que é capaz de atacar a cidade dos poloneses aqui. Os poloneses vão se arrepender de ter me atacado, filho da puta. Será que consigo atacar esse merda aqui? Será que eu deveria atacar esse rebelde aqui? Caramba, é tudo milícia, cara. Vamos atacar ele, vai. Era uma emboscada. Olha que trollagem. Vou deixar meus carinhas retos aqui. Vamos ir com o nosso general pra lá. Dá aquele charge maroto. Alinha todo mundo aqui nessa porra aqui pra gente chargear direito. Mandar o general lá pra cima da colina. Acho que dá pra chargear pelas costas aqui e pegar um pessoal desprevenido. Deixa eu ir mais pra longe. Vamos lá. O charge vai juntar o do exército e o meu. Ih, os caras pararam de chargear aqui e deram mole. Vamos lá, o general tá vindo. Abaixa a lança, doido. Abaixa, boa. Puta merda, fomos cercados. Ai! Charge aqui. Não pode dar mole, não. Não pode dar mole aqui, não. Quase que o general se foi aqui. Quase que o general se foi. Não pode falar, caixa preta. Vamos lá, vamos pegar esse desgraçado aqui. Esse aqui vai fugir de novo. Tá quebrado. Broken, né? Vamos chargear pelas costas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abaixa a lança. Boa, matou um montão de gente aqui. Quebramos, cara, de novo. Beleza. General inimigo morto. Vamos chargear aqui com esses caras aqui. Continua lutando aqui, rebeldes. Vamos pegar esses caras que tão fugindo aqui, porque... Vai pra lá, porra. Para de correr atrás de mim, cacete. Ih, vai morrer. Se a gente fizer aquele outro lá da round, a gente ganha. Mas deixa eu pegar kill aqui, que tá mais legal. Vou finalizar esses caras aqui. Sai da frente, porra. Para o general matar? Tá exausto ele? Não. Por que ele não alcança os caras? Nosso general não alcança os caras. Os caras fugiram. Puta merda. Tá bom. Aqueles ali, vamos deixar fugir. Tchau. Beleza. Ganhamos comando com o nosso general aqui, que é um bônus muito bom. Comand. Mais liderança. Junto aqui. Ih, peraí. Tinha outro exército aqui no caminho. Que merda. Tinha outro exército ali no meio, esperando, hein? Vamos pegar você e você. Pronto, pra poder reforçar o exército aqui. Senão a gente vai perder. Esses desmounted Huskar e esses Huskar são fortes. Eles acabam com o nosso exército, se a gente der mole. Dá pra tomar essa cidade aqui agora? Deixa eu ver se dá pra tomar essa cidade aqui. Dois pra um. Os Huskar ficam atirando lança. Olha. Acho que dá pra ganhar essa porra. Vamos lá. Vamos ter que lutar com cuidado. O cavalo não vai servir de nada aqui. Eu acho que eles vão quebrar a nossa torre de cerco. Eu acho que eles vão conseguir quebrar. Conseguir queimar pelo menos uma delas. Tomara que não consigam. Olha isso, cara. Olha essa merda. Nossa. Pera aí. Os caras saíram, doido. Ih, eu vou atirar neles. Vamos atirar nos caras. Vamos usar os nossos arqueiros aqui. Vamos mandar a cavalaria lá pra cima também. Os caras loucos, doido. Saíram de lá de dentro pra atacar. Matamos o general inimigo. Logo de cara. Filha da puta. Eles destroem nossa arma de cerco e depois voltam lá pra dentro. Vou atacar com os cavalos aqui. Eu achei que os cavalos não serviam de absolutamente nada. Estão servindo muito bem. Vamos vir pra cá pra gente poder atirar nos caras. Vou continuar metendo flechada aqui com o crossbow. Eles vão passar aqui e eles vão tudo morrer. Vamos ver. Nossa, tá morrendo todo mundo. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos fortes e steadfastos, a vitória será nossa. Vamos lá pra dentro direto. Será que o portão vai estar aberto aqui? Ou a gente vai ter que abrir o portão? A gente vai ter que abrir o portão. A gente não vai conseguir passar sem abrir o portão. Os cavalos estão entrando, mas vai cair óleo. Ou a gente vai simplesmente morrer. Esses lanceiros aqui não sei se dão conta da gente não, a gente que eles perdem. Queimaram a arma de cerco aqui. Aí é complicado, né? Aí ferrou a nossa situação. Acabou aqui. Vamos entrar e tomar os portões, é o jeito. O jeito é entrar e ir direto lá no meio. Vamos lá. Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos entrar aqui. A gente mata tudo aqui. Será que a gente vai perder aqui? Doido? Anda! Os caras não queriam andar aqui. A gente não conseguiu entrar, quer dizer... A gente não conseguiu fazer o inimigo... Perder a batalha na muralha. Ó, a gente consegue. Acho que a gente consegue ganhar na muralha aqui. Foda é abrir o portão pra gente. Beleza, vem pra cá. Toma o portão aqui. Se eu conseguir tomar o portão, a batalha é minha. Cara, que dificuldade. As torres de dentro do centro da cidade atiram também. Eu não sabia. Ó, filha da puta. Por que você não toma aqui o centro... Complicado, cara? Como é que eu vou entrar aqui? Vou ter que usar a parada ali. Meu amigo. Tá bugado aqui. Os personagens... Os soldados têm provado o seu valor hoje. Os paredes dos inimigos pertencem a nós agora. Entra aqui todo mundo nessa porra. Vamos lá. Entra todo mundo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Cadê todo mundo, cara? Cadê os arqueiros entrando aqui? Velho. Tá escrito Inglaterra ali. Por que os caras não entraram? Vai lá pra dentro. Não, eles não querem entrar. Tem algum bug, velho. Eu abri o portão. Cara, isso tá errado. Puta merda. Eu juro que eu abri o portão. Era pra ser meu ali. Vamos acabar com os caras. Pronto, já mata tudo aqui. Aqui vai morrer tudo e a gente vai ganhar. Beleza, é nosso. Essa batalha foi... Bem difícil. Desnecessariamente difícil. Eu vou executar todo mundo. Pra vocês deixarem de ser filha da puta. Ocupa. Eu perdi um pouco de Dredd com o Rufus. Não tem problema. Cara, eu vou dizer pra vocês. Essa... Essa batalha aqui... Foi desnecessariamente difícil, né? Esse exército aqui é fraco. Esse aqui é forte. Eu vou ter que me defender daquele exército forte ali. Pega esse arqueiro aqui. Pega essa unidade e manda pra cá. Se eu conseguir chegar ali em cima e defender o território, ótimo. Se não, eu tô ferrado. Deixa eu ver se eu tava mandando alguém pra cá. Mais navio. Eu tava mandando mais alguém lá pra cima. Esse exército aqui tava descendo. Eu acho que eu vou mandar... Esses arqueiros, esses cavalos aqui lá pra cima. Vamos lá. Vai levar pouco tempo. Aqui em Staufen, vem você, você, você. Se não, a gente vai perder pros poloneses lá em cima. Em Berne. Vem vocês aqui. Se não, a gente tá fudido, cara. Esse exército aqui tava indo pra Jerusalém tomar a cidade. Próximo turno eles chegam aqui. Junta com esse exército aqui. A gente vai tomar Jerusalém, maluco. É o exército da Terra Santa. Vamos passar o turno. Cadê o espião? O assassino. Eu quero que ele mate o Papa. Foi mal, Papa. Foi mal, Papa. Você vai ter que morrer porque você é um babaquinha. Uma guilda de mercadores em Bruges. Eu vou aceitar. Manifest... Olha, os caras tão tudo puto. Tá tendo Riot em Bolonha. Tá. Locais da Polônia e locais da região de Bolonha estão tendo destruição, né? Recruta, recruta, recruta. Aqui acho que a gente tá... Tá pronto pra ir lá pra cima já. Vem cá. Eu vou pegar todo mundo aqui. Vocês vão de barco lá pra cima pra ajudar lá em cima. É o que vocês vão fazer. Ahn... Vamos destruir os navios inimigos. Caramba! Os caras tem barco melhor que o meu. Agora não... Vou continuar mantendo aqui. Ahn... Um exército passou direto aqui. Provavelmente ele vai tentar nos atacar. Não tem como fazer o Watchtower nessa merda. Recebi... Fome. A gente tomou o cerco dos caras aqui. Ahn... Vamos atacar esse merda aqui? Só tem cavalo, cara. Ahn... Eu odeio a Polônia, velho! Só tem cavalo! Caralho! Como que só tem cavalo uma merda dessa, doido? Só tem cavalo na porra do exército dele, cara. Eu tenho que derrotar esse merda aqui, senão ele vai tomar a minha cidade. Vamos lá. Eu vim cá pro canto que é de onde vai vir o exército dos nossos aliados aqui. Então eu vou ficar aqui no canto aqui, esperando os filha da puta vêm. Talvez eles vão... Talvez o que vai acontecer aqui é que eles vão querer que a gente vá pra cima, né? Eles fazem isso, esses filha da mãe. Acho que eu vou só ficar aqui, doido. Botar esses arqueiros... Como só tem cavalo do outro lado... Qual que vai ser a dessa batalha? A gente vai ter que usar... Os arqueiros pra matar os cavalos deles. É o único jeito. Não tem como ganhar essa batalha de outro jeito. Vamos lá. Vou arrumar todo mundo aqui e vou me aproximar devagar. Talvez flecha de fogo vai ajudar, né? Vamos ativar as flechas de fogo. Tamo pronto. Eu acho. Estão prontos! Vamos lá. Os Leve Spearman vão vir aqui. Os demais vão na frente mesmo. Tô nem aí, doido. Vamos lá. Vamos avançar. Vamos avançar. Conforme a gente for chegando perto... Ou eles vão avançar na gente ou a gente vai pra cima deles. Eu odeio batalha com muito cavalo. Mas como eu tenho muito arqueiro, a chance de eu ganhar é grande. A vantagem meio que tá comigo. Meu amigo. Tá longe um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, 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 ó a merda. Ó a merda. Vamos lá. Vamos meter... Vamos meter flechada nos caras. Vamos queimar esses filha da puta. Ou não. Puta merda. Ó os caras vindo pra cima aqui. Eu acho que eu vou usar a flecha normal, doido. Não é possível. Não tá matando as flechadas que eu tô querendo. Vem cá, crossbow. Crossbow vem aqui bem pro meio. Tá meio que funcionando aqui, né? Vamos vir pra cá. Vamos atirar lá naquela merda. Agora a flechada tá matando os caras aqui. Agora tá funcionando. Esses arqueiros são camponeses. Eles não são aqueles arqueiros roubados lá que matam de longe, né? Eu vou pra cima daqueles nobres ali. Aqui não tem um bom ângulo pra atirar. Vamos vir pra cá. Se eles charjarem em cima da gente, eles vão ganhar. Ou eles vão ficar atirando? Meu, o que que é isso aqui? Tem uma balista atirando na gente? Eles vão morrer, otário. Eles vão tomar charge bonita aqui e vão morrer. Aqui a gente tá indo pra cima dos caras, né? A gente tá afastando esses merda. Tomando lança na cara no caminho e afastando eles. Puta merda. Ah, aqui a gente tá ganhando. Eles até podem usar essa estratégia de merda contra a gente. De ficar girando. Mas não funciona quando eles estão bem na nossa frente, né? E quando a velocidade que os crossbows atiram é muito rápida. Por que que as catapultas estão atirando tão rápido, cara? É muita catapulta, né, filha da puta? Os meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos arrastar os inimigos. Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade deles. Ok. Cara, a gente tá perseguindo os caras pelo meio do mato aqui. Pegamos. Aparentemente pegamos aqui. Beleza, deu erradão a estratégia deles aqui. De ficar indo por um lado e pro outro. Eles se fuderam no nível... No nível subatômico. Encontraram o Homem-Formiga. De tanto que eles se fuderam. Fleixada voando aqui na raba dos caras. Na lomba dos cavalos. Vai morrer tudo. Tá dando certo. Tem uns Spearm Elisha vindo pra cima. Que é melhor a gente se defender dos caras, né? O que que esses caras tão... Meu amigo. Porra, continue indo pra cima, caralho. Os caras tão parados aqui, tomando lança na fuça. Atira aqui. Atira nas costas desses caras aqui. Eu gosto de atirar nas costas. Aqui. Charjou aqui. Se fudeu. Mata aqui. Deixa vivo não. Vou ficar aqui fazendo uma paredinha, filho. Boa. Botamos o general inimigo pra correr. Porra, não! Caralho! Eu odeio isso, velho. Cavalaria foge da gente. A nossa fica parada olhando. Eu botei pra correr pra trás. Os caras ficam olhando a gente. Por que que isso acontece? Por que que esse jogo é assim? Ahn... Vamos lá. Ó, aqui, mano. Nosso general vindo pra cima dos caras. Que mora da porra. Vamos atacar aqui com esses malucos aqui. Com esses Bill, mano. Pra ver se a gente mata alguma coisa. Hum... Eles tão subestimando a gente. Vai morrer tudo aqui. Já caiu um monte de cavalo aqui. O general tá chegando. Estão subestimando a gente, doido. Eles vão tomar flechada aqui e morrer ali. Daqui a pouco vai pôr um monte de flech aqui. Hum... Nossa, a mira é ruim. Ah não, agora tá indo. Agora tá indo. Tá chegando aqui o general aqui pra matar os caras. Aquele ali tá... É lento que só porra aquele general ali. Mas esse aqui tá chegando. Ou não, né? Ui... Olha essa merda, cara. Ninguém chegou no cara. Agora chegou. Ah... Mata todo mundo. Execute eles todos. Execute o shopping. Execute eles todos. Execute o shopping. Esse exército aqui é merda, pequeno. Eu vou ter que matar esses caras aqui. Nossa! Por que que o exército tão pequeno é tão resistente assim? Vamos lá, mais uma batalha. Vamos lá. Eles vão vir pra cima ou a gente vai ter que ir pra cima, hein? Eu acho que a gente vai ter que ir pra cima. Vamos colocar catapultas aqui. As balistas aqui. Vamos colocar o pessoal aqui. Vamos ter que ir rápido, né? Olha a merda. A gente... A gente podia só lutar ali. Os caras podiam vir pra cima, mas não. Vamos ter que armar aqui as balistas no lugar certinho. Se aproxima aqui, balistas. Vem pra cá. Meus catatalzinhos. Vem pra cá. Olha só. Tem um general bem ali na frente, ó. Vou mirar. Nossa, vocês têm uma mira porca, hein? Vocês têm uma mira ruim, hein? Minha balista tem uma mira ruim. Não muito aberta, senão eles ganham da gente no charge. Se ficar muito aberto, com a formação muito aberta, a gente perde o charge aqui. Tá acertando ou não, caralho? Agora tá acertando. Tá matando de um em um, de dois em dois. É mó merda a balista, hein? Vamos cercar esses merdas aqui. Pelo canto das árvores aqui. Olha isso, doido. Agora... Olha... Olha quantos morreram aqui! E... Tá porra! Tá funcionando. Mais ou menos. Vamos acelerar um pouquinho. Boa! Tá matando tudo aqui a balista. Eles vão pra cima, né? Eles vão pra cima da colina, né? Bando de filha da puta. Vamos se aproximar dos caras aqui aos pouquinhos. Que eu vou atacar o general deles. 110, 150... Nossa, tá morrendo muito aqui. A balista finalmente tá acertando os caras. Ah lá, tá matando. Talvez eu devesse mirar no generalzão. Não sei. Vou atacar o general. Tá paradão ali à toa. Vai tomar um charge. Vou mandar o meu general chargear aqui. Enquanto os caras charge aqui um ao outro aqui, eu vou pra cima do general com a minha infantaria. E vou chargear os malucos. Beleza? O charge que pegou bem dado nas costas aqui. E... Vou continuar mirando aqui. Boa. Matamos o general inimigo, cara. Já era. General inimigo perdeu aqui, já era. Não tem mais o que fazer. GG, mano. Está cheio de cavaleiro feudal aqui. Eu acho que eu deveria voltar. Como está cheio de cavaleiro feudal ali, eu acho que a melhor coisa que eu faço é voltar. Ahn... Tem como recrutar o que aqui pra ajudar? Acho que eu vou recrutar... Tem como recrutar nada pra ajudar. Qualquer coisa que eu tentar recrutar vai dar merda. Ahn... Recruta aqui. Nuremberg. Eu não vou fazer castelo ainda não. Deixa do jeito que está. Agora, Frankfurt. Recruta aqui, recruta aqui. City Watch. Talvez seja bom fazer isso aqui. Orders. Sim, senhor. Meu senhor. Como você deseja. Vamos recrutar uns três merdas aqui em Stalfen. Aqui a gente pode recrutar também os três lanceiros e um cavalo. Esse exército aqui não é capaz de se defender de um ataque. Ou ele é. Talvez seja na hora de atacar a Veneza, né? Não dá mais pra aguentar esses ataques desses caras. Do nada teve quebra-quebra aqui. Deu mó merda. Será que conseguiu assassinar o Papa? 48% de chance, será? Eu acho que não vai funcionar, mas vamos lá. Será que a gente consegue matar o Papa? Ah, droga. Falhou. Porra do rato... Do bicho. Foi atrás de cobra. Beleza. Um diplomata. Cessar fogo com a Polônia não dá, né? Os caras não querem. Make single payment. Vamos pagar eles pra encerrar a guerra. Será que a gente consegue pagar uns 3K e uns 4K? Very demanding. Tira map information, tira trade rights, tira... Nossa, que filhos da puta, velho. Eu simplesmente não consigo. Não tem nada que eu possa fazer que eu consiga acabar com essa guerra aqui. Acho que eu vou só começar a pegar... Começar a me preocupar com a economia, porque os caras não estão querendo dar trégua pra gente. Vamos lá. Vamos direto pra Jerusalém, doido. Tem umas faradas no caminho. Tem uma cidade de Veneza aqui. que a gente pode atacar no meio do caminho pra conseguir se livrar de uns concorrentes no caminho, né? Mas acho que não é uma boa ideia ficar comprando briga no caminho, não. Será que eu consigo derrotar esses caras aqui? Vamos ver. Como você deseja, sire. Armored Sergeant. Cara, não. Não vou sair pra derrotar esses caras, não. Vou ficar aqui. Deixa... Deixa o cerco rolar mais um pouco. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vem pra cá. Desmalte, Field of Knights. Mais um cara. Uma cavalaria. Deixa eu ver. Eu vou tomar a Veneza com esses caras aqui. Deixa eu ver. Vou proteger a cidade. Depois eu vou tomar a Veneza. Ah, eles correram. Beleza. Filha da puta, correu. Eu devia ter ido direto em Veneza. Esse cara aqui só correu da gente. Negócio é o seguinte. Retreinar o barquinho. Recruta umas unidades aqui. O que dá pra fazer aqui? E dá pra fazer balista, mas eu não tô nem aí. Continua recrutando aqui. Tamo indo no caminho bom. Teve um ataque aqui. Vamos reparar as coisas. Rebelde. Sério que a gente perdeu, mano? Perdemos pros navios rebeldes aqui? Não é possível. É complicado, hein? Ah, é trollagem, mano. Ah, é trollagem bonito. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tomar a capital dos espanhóis aqui. Acho que eu vou só auto-resolver isso aqui. 10 pra 3 é nossa. Rei Rodrigo, tchau. Leon é nossa. Olha quanta grana. Olha quanta grana. 8 mil. Infelizmente eu matei. Eu tive que matar a população de Leon, né? Mas foi mal. Estrada não vai ajudar, porque esse caminho aqui é meio merda. Vamos consertar as coisas aqui da cidade. Dá pra recrutar umas armas de cerco. Olha só. Vou fazer isso. Aqui eu preciso defender, né? Aqui em Valência tá tudo bem. Vou recrutar um cavalinho. Estrada, comida. Precisa fazer essas coisas. Zaragoza. Acho que eu vou recrutar. Os dois carinhas aqui. É o seguinte. A gente tem que matar esses portugueses aqui. Vem você, vem você, vem você. Vem você, vem você. Vem você, vem você, vem você. Vamos lá. Filho da puta. Filho da mãe. Tá muito longe. Muito longe pra gente poder alcançar. Vou ter que tomar cuidado aqui pra não me ferrar aqui. Vou recrutar uns hospitalares. Pra gente ter uns cavaleiros mais fortes. Preciso de arqueiro, né? Aqui embaixo tá tudo sob controle. Tomamos Leon, que era a capital da Espanha aqui. Me incomoda muito no Medieval 2 não poder fazer paz, né? É um troço complicado. Frota mercante, academia naval. Vai sair daqui que vão sair meus barcos. Tá aqui também. Frota mercante, academia naval. Vou meio que dar upgrade em todas as cidades costeiras aqui. Recruta catapulta nessa porra aqui. Tomara que os caras não resolvam subir pra cá. Você... Vamos vir pra cá. Pronto, agora eu tenho três carinhas aqui vindo direto pra cá pra cima. Será que consigo me defender dos poloneses ou eu vou tomar uma surra no próximo turno? Caralho. Eu acho que eu vou conseguir. Acho que não tem essa não. Ah, vamos fazer... Um negócio de justa aqui. Que melhora o bônus de experiência dos cavaleiros. Ou a gente faz estábulo. Putz, agora eu tô em dúvida. Barraca dá pra recrutar os caras mais caros do jogo, né? Tá, vamos fazer esse negócio de justa aqui. A gente recruta uns cavaleiros nível alto. Meu amigo. Vamos só passar o turno e rezar. Hum, a gente vai perder esses navios aqui. Infelizmente. Ah, ganhamos? Vamos ter que fugir desses caras aqui pra gente não apanhar. Porque não tem como ganhar desses cavaleiros feudais aqui. É impossível. Recua. Ah, já era. Já era, galera. Vamos ter que lutar contra esses caras aqui. Tomara que a gente consiga ganhar esses filha da puta, mano. Esses cavaleiros medievais são muito poderosos, mas vamos lá. O negócio é o seguinte. Esses caras vão vir pra cima, né? Eles têm uma vantagem fodida. Eu vou começar a fazer escaramuças com o meu cavalo aqui. Com o meu general. Eu vou ficar indo pra cima deles, bater e correr. Bater e correr. Desse jeito eu vou matando eles antes deles chegarem na gente. Esses viking raiders aqui. Eles não são tão fortes, mas os cavaleiros medievais são. Esses axemen. Nossa, a gente tá fodido. Mas vamos lá. Vamos charjar aqui com... Com as nossas unidades aqui. Com o general. Vai lá, general. Faz o estrago e sai, general. Boa, já charjou. Já sai, general. Charge, já sai, general. Morreu só dois cavalinhos. Caramba, morreu pouca gente também nesse charge, hein? Vou dizer pra vocês. Oitenta e oito. De cento e vinte morreu oitenta e... Olha, morreu bastante, não morreu? Vamos dar um... Outro charge aqui. Vamos lá com o general. Agora de lado, né? Beleza, setenta. Você sente que tá morrendo bastante, cara. Vamos mirar nos caras aqui. Com as flechadas. Vai dar tudo certo. Vamos charjar junto aqui com os caras. Pra ver se dá tudo certo. Se a gente charjar junto com os aliados... A gente causa um estrago muito grande aqui. Boa, fizemos um recuar. Quebrou aqui. Broken. Agora eu tenho que sair daqui pra não me fuder. Mira aqui. Nossa, eu perdi uns cavalinhos, cara. Eu perdi uns cavalinhos no caminho. Não tá tão difícil de ganhar isso aqui. Os caras tão correndo atrás da gente até a morte aqui. Vamos lá. Vamos charjar quem sobrou. Esse aqui é o general. O general vai se matar. Eu já tô até vendo isso. O general vai se matar, doido. Eu tô até vendo essa merda. Vamos charjar esses filha da puta aqui. Eu sabia que o imbecil ia se matar. Eu sabia que o imbecil ia se matar. Era óbvio que ele ia se matar. Era óbvio que o genebosta ia se matar. Caralho, doido. Era só ficar quieto. Tipo, era só não ter ido pra cima, tá ligado? As vezes dá esses bugs. O general fica lutando até a morte ali. Os caras tão me seguindo, cara. O maluco do machado me segue. Vai embora, filha da puta. Vaza daqui. Tem um cavaleiro preso aqui. Morreu. Nossa senhora. Já era. Perdemos a batalha aqui. Batalha horrorosa. O general fazendo merda. A balista atira na velocidade do malês, mano. Perdemos isso aqui. Não tem arqueiro também. Fodeu. Agora os poloneses vão descer rasgando nosso território. É isso. Eu vou pagar. Quer dizer, eu não tenho dinheiro. Foda-se. Mata todo mundo. Beleza. Os caras tão indo pra cima. Caramba. Vamos perder. Mais um almirante dos caras pra cima da gente. Ah, perdemos. Maluco? Eu tenho grana ainda. Um agente encontrado em Roma. Um cardinal da Dinamarca foi promovido. Cardinal, filha da puta. Beleza. Estamos terminando. Ah, terminamos o castelo em Valência. Ok. Espanha e Veneza. Espanha e Veneza. Aí vocês me ferram, né? Espanha e Veneza. Vocês querem a minha destruição, né? Ahn... Será que consigo destruir... Matar o Papa? 41%. Vamos lá. Vamos ver se o Papa morre. Matei o Papa. Pacada nas costas. Beleza. Agora é minha chance de ter um Papa. Agora é minha chance de conseguir... De conseguir um Papa. Ótimo. Não tem... Ih, ainda tem Papa. Uai, como assim? Agora o Papa de Veneza. Uai, que estranho. Que estranho, doido. Ok. Vou tentar a paz de novo com esse cara aqui. Não, não tem como... Supornar esse cara, não. Deixa pra lá. Não vou tentar subornar ninguém mais, não. Agora o Papa é... O Papa é veneziano agora. Assassinar o Papa não muda. O fato de que tem um Papa agora. Que vai continuar tendo um Papa. Eu não sabia. Ah, um cerco aqui. Eu acho que eu consigo me defender. Acho que eu não consigo me defender desse cerco do jeito que eu achava, não. Ah, vem pra cá. Eu vou finalizar esse maluco aqui. Não vou lutar. Vitória. Ah, esse é culto. Não. A medalla é a nossa, cara. Vem aqui, desfazer o cerco. Luta também. Não vou nem lutar esse aqui. Mata. Beleza. Veneza tem um exército grandão, mas eu sou mal. Eles tem um exército grande, mas nós é ruim. Beleza. Eu fiz aqui um exército bem fodão aqui. Pra derrotar os caras. Retreinar aqui. Recruta... Arqueiro. Maluco, eu vou dizer uma coisa. Não vai ser fácil. Mas a gente tá conseguindo. Olha esse... Por que tem um exército do Sacro Império Germânico aqui, cara? Não era pra ter um exército do Sacro Império Germânico aqui. Porra. Gigante o exército. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ter que lutar com esse merda. Caraca. Balista. Construção. Não sei o que fazer. Talvez converter pra um castelo. Converter essa porra pra um castelo. Pra poder proteger a região aqui. Três arqueiros aqui. Pra poder matar os caras. Vem pra cá. Pra Frankfurt. Retreinar você. 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 Pronto. Meu amigo. Que dificuldade. Vai ter que retreinar um monte de gente aqui. Eu só não vou atacar ninguém aqui. Eu vou ficar... Sossegado aqui. Eu vou ficar sossegado aqui pra ver se eu consigo sobreviver. Deixa eu ver se eu consigo atacar aqueles caras ali. Será que eu consigo atacar com o Rufus? Que merda, cara. Tem uns caras aqui no caminho, doido. Que merda os caras aqui no caminho. Recruta dois mercenários aqui. Pronto. Com esses dois mercenários eu consigo... Fazer o... Sei lá. O que precisar ser feito. Vamos voltar aqui. Tem quatro malucos aqui invadindo aqui. Esses quatro malucos invadindo aqui. A gente vai ter que ir lá um jeito neles, né? Acho que eu vou ter que fazer um negócio de navios aqui. Porque os barcos estão dando trabalho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem que ter alguma tropa de bobeira aqui. Em Berne, por exemplo. Talvez eu desça pra cá. Na real, vou subir aqui. Vamos subir aqui. O Nanty não vai conseguir defender a cidade ali. Será que esse cara aqui consegue me matar? Com esse... Com essa milícia aqui que será que eu consigo destruir o cara? Puta merda. Puta merda. Puta merda. Eu só me fodi aqui. Isso não é possível, sire. Não podemos fazer isso, sire. Não podemos fazer isso, sire. Vamos lutar com ele agora. Vamos lutar com ele agora. Vamos lá. Esses caras vão vir pra cima da gente. Eu vou meter flechada neles no caminho. E vou tentar atacar... Aquilo é uma balista? Tô na dúvida agora. Eu vou me manter aqui na... Eu vou me manter aqui na direção correta aqui. Eu não preciso mais de camponeses nessa altura do campeonato. Mas eu tenho esses camponeses... Há muito tempo aqui guardados no... No porão do exército. Desmounted Huskers. Desmounted... Eu vou ter que matar esses caras aqui. Esses desmounted Huskers vão dar trabalho. Vou charjar com o general aqui pra causar um dano. Meter flechada aqui. Vamos ver quantos vão morrer pra flechada. E bastante morrendo, hein. No momento, a fortuna da batalha vai o nosso caminho. Vamos prestar que ele permaneça como assim. Beleza. O charge funcionou. Vamos manter o general safe aqui. O balista não tá acertando a gente. Não tá no range. Que merda, hein. Doido. Vou mirar na cavalaria dos caras. Olha como eles ficam separados, doido. Que isso? Cavalaria estranha. Eles estão numa formação muito suada, essa cavalaria. Estão perseguindo a gente aqui, cara. Esse general vai morrer. Tô até vendo isso. O general vai morrer. Ou eu consigo chegar aqui com os lanceiros e fazer... Hum, peguei eles por trás. Boa. Nossa, não fiz porra nenhuma. Esses caras correram da gente. Beleza. Beleza. Ah, você vai pra lá. Nosso general não pode morrer. Boa. Conseguimos. Deixa eu só usar o meu general pra perseguir os caras. Matar os Ruscars deles. Malditos vikings. Vou fazer questão de matar vocês. Artilharia. Vou acabar com todo mundo. Conseguimos. Foi uma boa batalha. Impedimos os caras de adentrar no território. Será que eles pagam? Rejeitaram a fiança. O pagamento da fiança. Volta pra cá. Pronto. Conseguimos defender e mandamos ver aqui, maluco. Cadê você? Acaba com esses portugueses aqui de uma vez. Pronto. Pra deixar de ser filha da puta. O cara vem aqui na minha praia aqui. O cara vem aqui na costa da minha praia aqui. E faz esse ataque covarde aqui. Esses espanhóis aqui tem um exército bem... Bem fortinho, não é? Vamos ver uma parada aqui. Capitão Pero. Meu amigo. Vamos lutar com esse cara aqui. Vamos lá. Parece que meus personagens estão bugados, galera. Eu não consigo movê-los. Uai, cadê os inimigos? Nossa, olha isso. Velho, que loucura, cara. Tá tudo bugado, galera. Ih, tá tudo bugado, mano. Cara, a batalha bugou. Não tem pra onde clicar. Não tem aonde clicar pra andar. Olha isso aqui. Tá todo mundo agarrado num lugar só bugado. Eu não sei o que fazer aqui pra desbugar isso aqui. Não posso andar com meu exército de jeito nenhum. Que estranho, velho. Eu nunca vi esse bug antes. Que zoado. Só dá pra clicar lá em cima. Ih, doido. Que bug nojento, cara. Bom. Parece que o nosso inimigo foi salvo pelo bug. Foi salvo pelo bug. Ah, eu... Cara, que merda, tá ligado? O cara foi salvo pelo bug ali. Filho de uma puta, cara. Bom, vamos acabar com os caras aqui desse lado aqui. Você, 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 você... Não, você fica. Vem você, vem você, vem você, vem você. Vem a catapulta. Pronto, acaba com esse merda aqui. Ahn, espanhóis foram covardes com a gente, executa. Foi covarde com a gente, vai ser executado. Enquanto isso, eu vou descer pra capital de Portugal aqui. Bom, galera. Só no próximo vídeo que eu vou estar tomando Portugal, tá? Eu vou encerrar por aqui. Porque esse jogo já passou da cota de me trollar. Beleza? Obrigado por terem assistido. A gente só vai conseguir avançar agora na história quando a gente tiver um exército muito foda. Porque o que tá acontecendo aqui com a gente na Polônia e nos territórios aqui de cima a gente vai só apanhar. Conhecendo esse jogo do jeito que ele é eles vão tacar tudo na gente e a gente vai apanhar. Beleza? Então, fui!